A noite de ser divina luz, a noite de ser divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. A noite de ser divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. A noite de ser divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. A noite de ser divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus.